Se pudéssemos utilizar a imagem para explicar o feminino ao longo da história das narrativas, seria interessante associá-lo a uma mulher de curta, que no decorrer dos anos faz-se despindo com um pouco de culpa e horror, depois se olha com mais atenção e menos pudor, depois se toca até a descoberta do tritóris. Hoje, ao menos, autoras contemporâneas, é como nos depararmos com um corpo em sua total montez. Muitas vezes a imagem do corpo, em fotos eróticas, dialoca com o conceito das poesias ou narrativas escritas. Aqui eu coloquei isso, que nem Ana Farrapa Olívia, eu até esqueci de falar da Juliana Frank também, normalmente elas colocam trechos de textos e o próprio corpo como performance, para te alocar com o texto. Por isso que eu não entendi de colocar essa parte. As autoras não sentem mais vergonha de assumir que possui um corpo que deseja, não tem medo de mostrar e tocar os órgãos genitais das suas personagens, que falam-se para a cama, fazê-la-se mesmo. Não ocupam, porém, no toque nem no rosto explícito e escrachado. Não pressamos mais de eufemismos para chegar até a orcasma. E agora, retomando a pergunta do Daniel, falando do seu tese, fica só isso que deixa ser transcendente. Mas aqui eu nem estou fazendo também o juiz de valor, uma análise, se é bom ou ruim essas poesias, mas mais mostrando a diferença delas. Não estou nem fazendo uma análise, se isso pode ser considerado uma ótima poesia, pode ser ruim, pode ser mentirando. Mas mais como o corpo está representado, que isso é bem claro, que o corpo está muito mais presente dentro das narrativas. Eu peguei elas como exemplo, mas se você pegar falha, esses escritores estão escrevendo hoje, o corpo é muito representado sempre. Mas vocês podem se cortar. Eu peguei a mais um pouco, você é a do seu dia. Quer dizer, você acha que isso então é decorado? Você, vem, vem. Eu imagino... Isso é uma recoração de usar, um pouco? Não, não que eu acho que não é o tema desse escorte, mas eu acho que... Por isso que você disse que não entrou no Né, o Palminati. Eu acho que aí, o Cláudio não quis fazer a juíza, eu vou aproveitar ele também, da sedução do Rodrigo, ele trabalha também com o corpo, e é sempre o mesmo questionamento que vai acabar aparecendo no Proclamações do Adame. É isso aí. Quer dizer, eu gosto da paredeira, não sei se ela vai ficar ou não, também me interessa, não importa muito, ela ficar adaptada também, quer ter a força. Sim. É, mas eu acho que o que a juventude e as mulheres, as práticas comédicas, como os homens no Brasil, estão mais aparentes, mais adiante, porque os homens, os homens ainda estão nesse conservadorismo, machistas, do Bolsonaro, não sei o quê, e elas estão começando a falar de um corpo, mas é de um corpo, todo mundo tem sido social. Você consegue olhar, conhecer essas três coisas, por exemplo, dentro de uma micropolítica, e se são brasileiras, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a periferia do Curitiba, dá para você ver uma mulher mais aconçada, mas saindo de uma periferia, isso aí ainda vai ser, porque a Simone de Montuá vai ser presa, não é? Sim. É, e você falou isso, isso é uma coisa importante. Você falou, e saindo da periferia, e eu também a gente dá aula, a gente mora na Estrelo Oeste, em São Paulo, estava na periferia mesmo. E você vê que realmente, então, o que é isso? Você está dentro do Facebook, com a rede social de pessoas que têm mais ou menos os rostos parecidos, camufla um pouco, porque o que parece para a gente super normal falar, realmente você não entra na sala de aula. Se você falar um poema desse, mesmo assistindo funk, eles acham um absurdo. A gente tem uma experiência com a aula do pessoal, inclusive, de comunidades, tá? A gente tem um centro cultural aqui, e a gente ensina arte para crianças e jovens das comunidades carentes. Essa realidade que você está colocando, quer dizer, aqui mesmo, a gente não sabe muito de ele, tem charitas no nosso centro, e a comunidade é de ver que é embora. Então, é uma desculpa, até remoto isso aqui. Se alguma dessas provocações que eu fiz em uma sala de aula... E outro dia vem pai, vem mãe... E pai, mãe e eu esqueço, né? Fiz duas ou três tentativas. Ao pouco tempo, foi questionado aí, até tirado os livros de circulação, que tinha um cômodo do Renato Goel Alvandrão, que era erótico e tal, dos 100 melhores pontos do século que foram para as escolas. E aí as mulheres achavam que um absurdo... E era possível médio, né? Era mais de 15, 16, 17 anos. É muito engraçado, porque o colégio tem toda essa intenção. Agora, o banho não precisa ser proibido, não. A mulher é o chefe. O universitário de Ipanema, de Caraê, de Jardim, de São Paulo, ele curte esse fã, ele toca no carro... Mas a mãe não curte. A mãe não curte, mas não é interlição... É uma instituição do editor. E é médio-aula. É muito curioso. Como você tem um trabalho em sala de aula, em colégio, que você vai fazer uma apreciação física e a literatura, não sei o quê. Aí, rola interlição, rola interlição. De repente, o professor é afastado, a mulher é afastada. Ou, nesse caso, vende toda a hora. Não estamos falando da impidão, não. É. Porque as mulheres hoje, as mulheres estão fazendo uma poesia hoje... Ele é desviado da família. Que é desviado da família. Porra, isso aí, esses poemas, não sei não, esses poemas são do livro, não significa nada. Elas estão falando muito mais diretamente. Tem uma... Tem uma... Essa questão que você colocou, e depois eu vou pegar um outro ponto, mas é porque você falou isso agora, da questão de você não poder falar isso em sala de aula, essa questão do erótico, quando até o funk fala. Eu vejo uma diferença grande nisso, e eu vou dizer como uma história que me contaram da Ilda Risto. Há um ano eu estava dizendo para ela, poxa, Ilda Risto, mas seus textos são muito intelectualizados, parará, Ilda já com a calidade toda. Ela falou, olha só, mas eu falo cu. Aí o cara, mas quando você fala cu, também você fala intelectualizado. Então, veja bem, o funk fala de uma coisa, de um lugar, de um determinado lugar. E o texto, um poema aqui, está falando de um outro lugar. A coisa é a mesma. A maneira de falar, a maneira de vivenciar. Talvez no funk, o funk talvez dispa mais do que um poema. Estou falando, não da minha preferência. Não é mentira. Não da minha preferência. Eu estou dizendo isso simplesmente de lugares. Então, quando chega, se vai chegar uma professora dentro de uma sala de aula, numa comunidade, e vai falar da questão da sexualidade com essa terminologia, parece que é uma presbítera. Falando de questão da sexualidade. Mas aí o que eu queria dizer... Exatamente. Então, o que eu queria colocar aqui era o seguinte. Já é a quarta vez que eu me refiro ao título do seu livro, com essa ironia de dizer, da singeleza do nome, a puta. Por que que eu uso dessa ironia? Porque é uma coisa que vem desde que existe a humanidade e que tem essa relação, certo? Então, no século IV, acho que em 360, nasceu o Agostinho de Ipona, que vira Santo Agostinho. O Santo Agostinho, se não me engano, acho que no livro dele, no texto dele chamado As Cidades, ele já coloca essa situação para Santo Agostinho. É óbvio que ele ainda está vendo a questão da... Ele não fala de puta, mas fala de prostituição. Você vê que as palavras são diferentes, né? Para a mesma coisa. Então, quando você... O que me chama muita atenção é quando você simplesmente desce o pecado da coisa e você bota o título do seu livro de a puta. O outro poderia a prostituta. Ora, vamos tirar essa roupa logo de uma vez? Então, quando ele fala da prostituição lá na época, ele está dizendo o seguinte, que se aquela cidade lá acabasse com a prostituição, o cara ia vir uma onda de pecado muito maior e muito pior do que o que seria a questão da prostituição. E aí foi falado, na vez que você falou da década de 60, o Gustavo também me chamou para a década de 60, 70. E é claro que essa discussão, ela vem há milênios, né? Então, o que me chama muita atenção também, me dá um certo incômodo, né? Uma certa estranheza, é que justamente 50, 60 e 70 foram anos extremamente revolucionários para a questão da libertação da mulher, fundamentalmente com a pílula, com a pílula anticoncepcional que a mulher passa a ser aí um pouco, um pouco não, passa a ser dona realmente do seu corpo porque perde o medo da gravidez. Então, nesse período que a gente adolescente vivia essa discussão, essa briga, né? A luta da mulher, aí vem o movimento feminista na época lá, né? e etc, etc, consegue um avanço enorme, mas de repente isso tudo me parece que regrudeceu. A mulher continua sendo puta, o homem... Alguém aqui já ouviu chamar o homem que transa com várias mulheres de puto? Alguém já disse, olha, não quero que você ande com aquele cara não, porque aquele rapaz ali, ele é um treinando puto, ele transa com todas as menininhas. Não, mas olha só, anda com ele, eu quero ver se sobram para você. Ele privou um adulto, mas olha aí, não só na questão da mulher. No mundo geral, politicamente, todos os senhores parece que já aconteceu em um ano de 60 e de repente. Aí eles tentam fazer uma resposta, né? Aí é claro, né? Ele tentava ressar do truco. Mas eu falei que eu vou olhar, que ele fala da seleção, que ele cita o género, o género sedutor, e o género moderno é bem bacana, a cena que a gente pede mais ou menos assim, vou ter que traduzir que eu não lembro, nem a página, que num filme do Bergman tem uma cena de um casal, acho que está transando, daquele jeito, o Bergman assim, e a mulher, ela olha para o espectador, e ela olha para o espectador, a diferença é que a mulher está transando com o cara, está transando, você vê tudo, todos aqueles homens, e ela está olhando para o espectador, a diferença entre o Bergman e qualquer filho do Porto, é que tudo acaba sendo, vai com um termo tecnológico, quando eu estou falando da diferença da puta e da prostituta, no final o Bergman está trabalhando com o IES, com a poesia, com a arte, com tudo, e o de cada, está simplesmente, isso é um produto comercial, e como mais você consumir, melhor para o mercado, aquilo se esvazia, e o Bergman, por fim, faz uma questão com uma costura incorreta, ele vai dizer que tudo se retirou, e que hoje, a religião, é o capitalismo, e Deus é o dinheiro, então esse esvaziamento, que a gente vê no funk, é um esvaziamento poético, Paulo não conhece, vai com a clama, um meio de um palinho, e elas não, elas conseguem, essas três poetas, você também consegue, trabalhar, como assim, isso aí ela conhece, você está incluído, ela conhece, Paulo não gosta de tecaro na mitologia, então a gente invoca, as musas e as musas, né, musas, inspiram, para produzir arte, seja literatura, ele também escritou, seja arte visual, e eu não tenho, não, estou pegando um produto, que eu vou jogar, com o sonho, não quero nem saber, se você vai botar, não, 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 aí já não chega, pagou? E o sexo fica do sexo, né, que vive, nesse exemplo que você citou, do bergo, que o sexo é alvo humano, assim como a morte, assim como a ausência de deucimento, que aparece no bergo, né, e tudo isso, parte para questionar a condição humana, esse ser perdido, desencaixado, de certa forma, na natureza, e que está aí, que é o animal, o termado animal, que é o lado sexual, e que constrói, a partir do sexo também, o amor, e como ficam essas relações, né, como relacionar tudo isso, daí outra vez, porque o Paulo falou também, daí outra vez, né, mas quando ela diga cu, orgasmo, ela está dizendo Deus, na verdade, afinal, que é o grande interação, é o prazer do pai, cara, a sensação que ela tinha pelo próprio pai, que enlouqueceu e tal, né, então, é... E a partir dessa literatura que passa pelo corpo, foi no dever de uma frase da Clarice Spector também, né, que se for para escrever, que não se esmarque com palavras as entrelinhas, o corpo feminino, ele não mostra o corpo, o masculino ele está o tempo todo mostrando, e isso aparece nas narrativas também, tem, por exemplo, a narrativa do Heimler, que é mostrar tudo, ação, encher aquilo, e a narrativa feminina não, ela dá uma palavra, por exemplo, da Hilda Huston, da Issa Spector, da Catherine Mansfield, que vai te mover assim como a lei ou o que diz, pelo que não diz também, pelo silêncio, pelo que sugere, e... sabe? Como se eu desse fosse um buraco também. Foi isso que eu acho que é legal para você ser com o Bartheson. O Bartheson, ele faz essa construção, né, ele te dá... em seguida, e você vai fazer uma alegria para o que você é, que é capaz de ver quem tem imagens. É... o Benjamin de Paulo Ocana, que ele nos trouxe a propanações, ele diz que o adulto para a criança é quem perdeu o poder de magia. E dentro dessa... dentro disso que você estava falando assim, a mulher, no sexo, ela tem mais magia, mais muitas vezes, mais magia, e ali é só... Estou ouvindo quando falam os palavrões que a gente tem que falar, mas está escrito. É só meter o pau e gozado. Mas tem um momento, na história da humanidade, que todo mundo acaba se preocupando com o gozo da mulher, o orgasmo da mulher, aí finalmente a coisa começa... Acho que a gente aprovou bastante com isso aí. Olha, só para concluir lá a fase dos 60 e 70, né, que foi uma época realmente de explosões de tudo, né? E... inclusive a questão da mulher e os ganhos que tinham, né? Então tinham movimentos e lutas com relação à questão de quebra de dogmas. Então você está três pessoas dessa época que tratavam muito do erótico, cada um de uma maneira completamente distinta e que deram contribuições fundamentais. Um é o grande papa do underground, chamado Robert Crumb. E as mulheres do Crumb, a relação que tinha... O Crumb era realmente underground mesmo, né? Ele era totalmente subterrâneo, né? E não tinha subtileza nenhuma na história, ainda mais que nos Estados Unidos. Um outro com traço também, que é o Guido Crepá, Valentino do Crepá, e depois ele fez até... transpôs para o quadrinho a história de O, não sei se vocês viram o filme da história de O, que aí já há um outro traço. Ele trata da questão do desejo, do sentimento da mulher, né? De tudo isso, do erótico da mulher, ele pega por um lado muito mais interiorizado, muito mais psíquico, que são as tramas todas. As histórias da Valentina são sempre viagens dela. Ela acha um sapato no chão, aí ela começa a criar daquele sapato uma história. E o traço do Guido Crepá, que era fantástico, né? Bom, e o outro, que é o Milo Manara. O Milo Manara, de uma sensualidade, de uma beleza fantástica nas mulheres. Agora, a sensualidade, esse desejo, esse querer da mulher, que está nela assim, mas o traço é tão belo, cara. A sensualidade que ele bota no desenho é tão linda, que é como se a sensualidade dela estivesse realmente fora. É claro que, pô, o homem que vai ler aquilo é como se estivesse lendo a revistinha de Carlos Efron, né, cara? Mas, tudo bem, mas eu estou dizendo que são três pontos de vista eróticos, com três discussões que foram importantíssimas para a época. Foram três que foram, a seu tempo e a sua maneira, extremamente preconceitualizados, não foram banidos porque a luta era muito maior do que a possibilidade do silêncio. E aí, eu vejo hoje, Márcia Barbieri, eu digo, caramba, eu estou falando de 60 e 70, nós estamos em 2016, eu estou vendo uma discussão e um texto que também está a sua forma, a sua maneira, eu espero, depois que eu leio o livro, para ver se eu puder aprofundar mais, né, mas já leu vários textos seus, e a gente está discutindo hoje o mesmo que se discutia em 60, 50, 30, século passado, Santo Agostinho, entendeu? E a minha grande preocupação, quer dizer, tomara que tenha milhões de Márcias Barbieri, essas tantas que você citou, e outros homens que consigam ver a questão da feminilidade, do desejo da mulher na mulher, não no tesão dele. Não é porque o meu tesão pela mulher não pode se dar, pura e simplesmente, porque eu olhei e achei que ela era um objeto que, para mim, é algo que me inspira o desejo. Não, a mulher não é isso. A mulher não é isso, a mulher é um ser completo. Ela é um ser completo. Então, se eu vou de inspira ou não, a mulher, com meus olhos, isso é outro papo. Mas, não que o meu desejo tenha que estar diretamente relacionado, porque eu olhei e vi uma mulher na rua, daquele modelito, né, padrão de beleza, que aliás, acho péssimo para dizer a verdade, eu não gosto, eu gosto da mulher, mulher mesmo. Entendeu? Então, uma das outras coisas que me motivou muito, aí eu vou usar até o termo, que me dava, assim, um tesão de convidar você para vir, é justamente porque eu estou vendo isso, quer dizer, eu estou com 61, está com 64. Então, a gente já viviu diversos momentos em que a mulher está sempre numa frente de batalha, sempre numa luta, para conseguir se colocar nos seus desejos, nos seus sentimentos, falar do seu corpo com a normalidade que isso tem, né, e sem a necessidade da Marcia Barbieri ter todos os perfis proibidos no Facebook. Olha quem está falando de Facebook, né? Sim. Eu tenho duas perguntas. E aí